Olá, veja agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O reajuste da tarifa do transporte coletivo foi tema de debate aqui no Parlamento Municipal. Os vereadores, integrantes da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, ouviram representantes de diversos órgãos e entidades ligadas diretamente com o assunto. A formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar possíveis irregularidades nos cálculos dos reajustes tarifários foi descartada pelos parlamentares. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, seis projetos de lei foram distribuídos para a Relatoria e outras cinco matérias receberam parecer pela normal tramitação. Até agora, cerca de 70 projetos já foram analisados pelos parlamentares que fazem parte dessa comissão. Na sessão plenária do dia 18 de junho, os vereadores aprovaram o remanejo no orçamento do Poder Legislativo. O valor de mais de R$ 1 milhão é para as obras de manutenção da Câmara de Vereadores. Também no dia 18 de junho, os parlamentares aprovaram um projeto de resolução legislativa que altera o regimento interno da Câmara de Vereadores. De acordo com a proposição, os homenageados no expediente nobre também irão poder se manifestar na tribuna durante a homenagem. No dia 26 de junho, às 9 da manhã, acontece a abertura dos envelopes com as propostas para certificação digital. A licitação é na modalidade pregão presencial do tipo menor preço. O edital completo pode ser conferido no site da Câmara, na aba Licitações. Em sessão solene, a Câmara entregou a comenda Chico Mendes na última terça-feira. Os homenageados foram a professora Vera Lúcia Guedes e o primeiro sargento Emerson Santos. A comenda Chico Mendes é destinada à entidade ou pessoas que tiveram destaque em projetos ligados ao meio ambiente. As inscrições para o concurso literário Lei do Livro foram prorrogadas até o dia 1º de julho. Podem ser escritas obras regionais ligadas à cultura santamariense, podendo ser dos gêneros crônica, romance, história ou poesia. Mais informações podem ser consultadas no site da Câmara. Veja essas e outras notícias em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.